Como que eu comecei esse vídeo, meu irmão? Pedindo desculpa pra rapaziada O que que eu vou fazer? Calou! Ai, calica! Voltou ainda! Calou de novo! Ai! Mano, o cara alisa, né? Primeiramente, peço desculpa a todo mundo aqui, mano, que é inscrito, tá ligado? Deu uma parada por aqui, mas... Não vou falar que tô de volta, porque sempre eu não faço mais Mas, mano, quero me esforçar, porque esse aqui é meu sonho, rapaziada E tamo 70 mil inscritos aí, ó Um passo pra 100 mil, um milhão, fio Entendeu, rapaziada? Desculpa, mano Peço pra vocês aí que nos próximos vídeos, nesse vídeo, você deixa já um like aí pra contar nesse grandão Vou atualizar vocês aos poucos do que aconteceu, mano O que não tá acontecendo na minha vida, o que mudou demais, mano Mas muita novidade, vou mostrar pra vocês aqui, mano Muita, 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 muita mesmo Ó Esse vídeo, rapaziada Eu tinha gravado, mostrando a tag branca, tá ligado? Vem dia verde, essa já é outra Mano, eu gravei certinho, só que não gravou a câmera Só que esse motovlogzão que tá passando aí, ó Foi gravado Vou tá soltando pra vocês agora, tá ligado? Ela já tá de outra cor, tá de outro modelo Mano, eu vou atualizando vocês aos poucos, tá ligado? Outra goma que não está também, ó Mano, vocês vão ver tudo, mano Vou atualizar vocês, mas sem delongas, mano Acompanha o motovlogzão aí E esse não foi um dos melhores, tá ligado? Por causa que eu já tava um pouco nervoso, mano Que eu tinha privado nada pra gravar Gravei um vídeo muito louco E não gravou, mano Aí eu já gravei isso aí Mas acompanha, rapaziada Deixa o like, se inscreve no canal E rumo aos 100 mil, hein? Quero ver vocês aqui, mano Colado É nóis, meus parceiros Vambora, mano Acompanha o vídeo aí Deixa o like, se inscreve no canal E marcha no que é Mano, eu espero Que esteja gravando agora, hein O parceiro já mandou o puro, ó Você olha, eu gravei um vídeo A maior chave, mano Gravei um vídeo A maior chave, rapaziada Chegando aqui, pá E mandando uns Quando eu fui ver na câmera Não gravou, foi a nada Espera aí, filho Vamos gravar você Vou gravar ele aqui, rapaziada Ó, toma Ô, cê é louco, mano Tag é a mais, né, mano Cê é louco Olha isso, mano Toma Nossa Senhora Vai, Fifi, rala Só um pouquinho Vai Ai Bichão manda, hein Duas vacuões Bó, bó, bó Bó Toma Ai, ó Nossa Senhora Agora ele mandou, hein O papo reto mesmo Olha Vai, moleque Agora é toda sua Rapaziada Quando ela vem assim, mano Bagulho pra voltar, tá ligado Tem que vir na maior calma, rapaziada Vamos Vamos encostar ali no Rafa ali, rapaziada O Rafa falou que tá lá pra cima, lá Pra me encostar Poxa, vovô, ó O vovô não tá vendendo os espetinhos mais, não Tentar mandar um aqui, ó Ver se eu sei ainda Nossa, mandou, hein Mandou, hein Deixa eu mandar a minha agora aqui, ó Ô, calma, Tiger Mané, não tô vendo nada, cuzão Nossa Senhora Alô Ai, cali, cara Mané Eu mando demais, mano Eu mando muito, rapaziada Deixa o like aí, júnior Vamos lá, vamos lá Nossa, mané Não é pra lá, rapaziada Mas eu sou o Paulinho, meu grau, mano Quantos tempos eu fiquei sem mandar um grau, mano Olha esse grauzinho aí, ó, rapaziada Zoeira, mano De Taigão assim é maior fácil mandar um grau, tá ligado Tá aqui parecendo XR Parece uma motinha suave Agora raiz, mano Quando você vê os caras Mandam lá de 150 De mix Aí os caras é monstro, mano Porque eu vou falar pra vocês O bagulho é treta O bagulho é treta, rapaziada Mandar uns grauzões de mix Quem tem, tá ligado O bagulho é O maior peso, mano Aprendi da grau em uma mix Meu Deus do céu Quase não aprendi Aí é o seguinte Aprendi, mano Suave Aprendi naquelas, né Só puxar é cortar Não, cheguei a ralar ainda Mas era Você é louco Passei mó tempo pra aprender Rapaziada Nossa, foi mal Foi sem querer Foi sem querer, rapaziada Sem querer, mano Nossa, eu vou ficar queimadinho, hein Rapaziada Ah, é Aí eu ralei, mano De mix Mas eu sou Mano, eu lembro Foi uns nove Doze meses Mano, quase um ano Pra me aprender, rapaziada Mano, vários caras me tinham Tiravam Vários mesmo, rapaziada Um monte de montão, mano Porque eu não aprendia, tá ligado Não tinha o que dar confiança De deixar o bagulho vindo Porque o bagulho Quem tem mix, tá ligado, mano É Mano, sem mix Pra dar uns graus Tá aí suave Consegui, mano Nossa, eu fiquei mó feliz Rapaziada Papo reto Tá aí suave Aí eu tive que vender ela, né Mano Que eu vim pra aqui, pra São Paulo Oxe, quando eu cheguei aqui Que eu peguei uma brazinha Sei louco Comecei logo a destravar, mano Já mandava uns de lado Eu falei Olha, mano Como o bagulho é louco Moto alto assim É mó fácil, rapaziada Mandar uns graus No papo reto mesmo É o Rafa Que tá por aqui Desse lado Não, Rafa Não tá aqui não, mano Não sei se ele ia ficar Aqui ou lá No outro lugar Será se ele veio, mano Toma Já mandou o puro Vai, manda então, fião Toma Olha, olha Dando risada Parceiro Quem dá grau é assim É só felicidade, fião Eu espero ter gravado Nessa bomba aqui Ai Mano, né Tem uma rua lisinha ali, hein Daquele jeito Esse papo é onde eu mandei O ralo na mão Com a meiota, mano No papo Nossa senhora, rapaziada Dá pra tirar as fotos aqui, ó Já tirei uma vez já Nossa, olha essa rua Fala afinal o sonho de todo grauzeiro De ter um espaço aqui, ó Dele mesmo assim Meu sonho, mano Eu fico em choque, rapaziada Batei milho aqui, ó Que nem, ó Ele mandou ali o cortão, tá ligado? Ali ele já ficou quase parando, mano Se eu vim a milhão pra mandar o corte Ele tava vindo daquele jeito, fio Boqueta Estou rápido, vai tá aí mesmo Segunda Só na meia do gato Olha o carinho, cara Olha o Rafa O Rafa tá aí Nossa Tem que ralar, né? Senão não mandei o grau Ai, Caliquinha É o Paulo Calica Olha o Rafa Vai mandar uma Toma, de ladão Fiz a grau É só felicidade Ó, mandou O puro Olhou Nossa Xzerão dele também tá com o homem Meu Deus E aí, tá bem? Boa pra nós Pé terceiro Rapaz Olha o chupetinho E aí, rico Tá mais nem aí pra nós Mano aí Mojado Os caras aí Vambora E aí E aí